E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra galera Fui abrir meu jogo hoje, atualização, galera, que que serve essa atualização aqui? Não sei Vamos ver se tem alguma mensagem aqui, diferente aqui, beleza? Pra novidades, galera, não teve novidade nenhuma, acredito eu que seja atualização de correção Vou colocar aqui pra atualizar aqui, beleza? O botão continuar Enquanto atualizando, galera, gostaria de pedir pra você que é inscrito fiel do Tubarão aqui Deixar o like, compartilhar o vídeo com o amigo de vocês e você que tá chegando agora Se inscreve e marca aquele sininho, dá essa moral pro Tubarão, Tubarão merece Tubarão é gente fina, valeu galera? Dá essa moral Dá um pulinho também no meu canal 2 aí, você que acompanha e gosta dos meus vídeos Dá um pulo no meu canal 2, o link tá na descrição, valeu? Tô postando vídeo top lá de futebol, valeu? E conto com a ajuda de vocês Rapaz, olha isso aqui, é grande, hein? 74 megas Que que é isso, rapaz? Será que eles vão colocar o jogo mais fácil aí? Que eles viram que tá muito hardcore? Pode ser, né? Pode ser, beleza? Vamos esperar aqui, ó, esperar carregar aqui Tá complicado aqui, tá demorando, porque eu tô baixando as paradas aqui Uns esqueminha aqui, né galera? Do PES aqui Pra poder ver se eu consigo colocar o uniforme atualizado lá, tá galera? Vamos esperar aí, vamos esperar aí, vamos ver se a gente consegue baixar aqui de boa Aqui, beleza? Eu vou fazer o seguinte, galera É, quando terminar aqui eu volto Então galera, completou aqui, vamos colocar um abrir, né? Vamos ver se vem coisa aqui diferente aqui, hein? Vamos ver se, qual é a numeração dessa beta aí Vamos que vamos, tá galera? Vamos ver Opa, muito obrigado aqui, show de bola E nisso nós vamos aí, hein galera? Vamos aí Esperar abrir aqui, vamos ver o que que acontece, tá galera? Vamos ver o que acontece aqui Olha isso, não mudou nada, atualização normal A versão 1.6.9, né? Vamos ver, hein? Vamos ver com tudo aqui Rapaz que demora pra abrir, cara, o jogo tá ficando pesado, cara Tô sentindo que quem tem telefone aí Com Android mais de boa aí Vai se complicar nessa parada aí, ó galera Vamos ver aqui, ó Nas paradas que se mudou alguma coisa aí, ó Não mudou nada, beleza? Vamos ver aqui, vamos ver aqui Vamos entrar aqui no bunker aqui, né galera? Vamos ver o que acontece Ó, chegamos aí no bunker aí, beleza? O bunker ainda tá aberto aqui pra gente aqui Não sei nem se o tempo já passou aqui Show de bola, vamos ver aqui, ó Vai que tem alguma coisa aqui, galera Vai que tem alguma coisa aqui, ó Tem umas paradas aqui pra gente poder pegar, ó Vamos deixar aqui essas paradas, né, cara? Vamos ter que levar lá pra cima Vamos ver se mudou alguma coisa aqui Beleza O candango tá assim, ó galera É, moleque Não mudou nada Posso modificar suas armas É o meu melhor trabalho Então vamos subir aqui Vamos ver o que a gente faz aqui, galera Vamos ver se mudou alguma coisa aqui, galera Aqui do lado de fora aqui Tem a casa do boot aqui Vamos invadir a casa do boot aqui Pra gente ver se mudou alguma coisa aqui Nessa atualização aqui, tá? É uma passagem rápida aqui E a gente aproveita e vê se Atualizou o boot aqui, né, cara? Não custa nada dar um rolezinho aqui Pra ver qual vai ser Vamos guardar as paradas aqui, galera Olha isso Vamos guardar essas M16 aqui Beleza Show de bola Depois Essa parada aqui Não vou jogar nada aqui Vamos ver se tem mais alguma coisa Pra jogar pra cá Não tem, galera Não tem nada pra jogar pra lá Vamos equipar aqui Com esse facão aqui Beleza Vamos equipar com aquele facão ali Tem a massa de serra Pá Beleza Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui que a gente consegue jogar pra lá Vamos jogar essas pingadas pra lá Tá maneiro Essa lata aqui Eu vou jogar fora, cara Essas latas aqui Não sei se eu vou utilizar elas A parada aqui Beleza Joga pra lá Aí deu pra colocar a parada ali Viu, galera? Vamos jogar esse Essa paradinha ali, né, galera? Vamos jogar essa paradinha ali O que mais a gente tira aqui? Nada Não vamos tirar mais nada aqui Vamos vir aqui, ó Vamos no terceiro aqui Vamos jogar essa parada aqui fora, galera Vamos jogar essa parada aqui fora Vamos jogar pra lá Vamos jogar pra lá E show Aqui não dá pra jogar mais nada fora Vamos no outro aqui Vamos esvaziando, né, galera? Vamos esvaziando algumas paradas aqui E a gente Invadir lá de boa, lá, cara Cara, é muita coisa aqui, cara Muita coisa que tem aqui Joga pra lá 20 Beleza Essa calça aqui tá assurrada Eu acho que a gente não vai conseguir guardar tudo aqui não, hein, galera? Vou jogar a cenoura pra cá, galera Joga as glockzinhas pra lá Beleza Aí sim, galera Aí sim Jogando Rapaz Vamos ver o último aqui Que a gente consegue fazer aqui, galera Não consegue fazer nada, cara Pô, essa calça aqui já deu Esse colete aqui já deu Não tem Não vou perder tempo gastando essas paradas Vou jogar fora, galera Vou jogar fora Porra, chapéu ali Ninguém usa aquele chapéu Essa parada aqui a gente joga na moto Isso aqui Joga pra lá Essa lata Joga pra lá Joga pra lá Joga pra lá Joga pra lá Joga M16 Joga pra lá Pô, essa M16 é modificada Vamos jogar essa parada aqui fora, galera Vamos jogar essa parada aqui fora Vamos jogar a glock pra lá Vamos assim Vamos assim Vamos assim Vamos dar uma passeada por aí, galera Vamos dar uma passeada por aí Pra gente poder ver Como é que funciona essa parada aqui Valeu, galera Pô, tá cheio de coisa aqui, cara Parada tá cheia ali Vamos botar um dirigir aqui Que a gente vai fazer um rolé Lá na casa do boot Pra gente poder ver Que a gente consegue fazer de bom ali Tá, galera Vamos ver aqui Sim, rapaz Vamos lá Vamos lá Vamos com tudo Beleza Beleza Aqui a casa do boot Aqui Vamos botar um Correio aqui Vamos gastar umas paradinhas aqui Quem sabe não tem uns eventos Zinho aí pra gente aí E vamos ver Vai que zerou, né, galera Não vi ninguém falando nada disso, né, cara Vai que zerou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Até a gente chegar em casa Que eu tô com uma ideia aqui Top pra gente, né, galera Vamos ver se essa atualização aí Veio Porra Porque tá hardcore, cara Tá hardcore mesmo Tem nada de bom aqui, galera Tem nada de bom O que a gente pode fazer aqui Já destruí uma parada toda aqui, ó Tem um baú aqui Vamos por aqui Beleza Vamos por aqui Vai que tem alguma coisa Que a gente não pegou, né, galera Vai que tem alguma coisa Que a gente não pegou aqui Beleza Dei uma volta toda, rapaz Cadê Vamos Vamos ver o que a gente consegue guardar aqui, né A gente podia guardar as paradas aqui, né, galera Fazer isso daqui de Nossa terceira base, né O que vocês acham da ideia, hein Já que eles não atualizam nunca essa parada aqui Vamos jogar esse combustível pra cá Vamos jogar essa glockzinha pra cá, né, galera E a gente já parte com tudo ali Ó Tem uma parada ali no caixote Tem um racha cuca Entendeu Tem um racha cuca ali Ali não, ali E tem um baú pra cá Não tem Cariado Beleza Não tem nada aqui Ó Então a gente vai começar a fazer essa parada aqui de base nossa Tá, galera Vamos começar a usar essa parada aqui como base Pra quando a gente estiver mais próxima aqui A gente poder Fazer uma brincadeira aí Legal aí Beleza Vamos ver se rebabou aqui Show de bola Vamos fazer o seguinte Vamos invadir ali a floresta nível 3 ali Vamos ver se mudou alguma coisa Não tem nada aqui Vamos ver se mudou alguma coisa aqui, galera Vamos ver se mudou, né Vai que mudou Eu vou trocar a cenoura de lugar aqui Com aquele kit Aquele kitzinho ali Que a gente vai precisar, né Galera Aquele kit ali Vai ser carne de pescoço E vamos que vamos, galera Vamos que vamos Pá Vamos lá Joga pra cá Joga pra lá Joga pra lá Show Toma o que aqui? 55 Toma bem Toma bem que a gente vai comer a parada ali Toma aqui na Na floresta Infectada não Na floresta nível 3, né Galera Vamos meter um correio aqui Vamos tentar matar esses zumbis todinho aqui, galera Depois eu deixo farmando ali Automático ali Pra gente poder Fazer a nossa Nossa parada da amuralha, né Galera A nossa fortaliza, né Tô faltando a série da fortaliza aí no canal Vamos com tudo aqui, galera Vamos com tudo Guardar umas paradas ali Eu vou fazer aquela parada Nossa Nossa terceira base Que a da Que filho não atualiza A gente não perde nada que tá ali, tá Galera E aquela lá em cima Eu já tinha recolhido tudo Que eu fiquei sabendo que ia ter atualização Falei, vou recolher Vai que Zera A escada Mas não zerou, tá Não zerou Então vamos lá Vamos ver aqui Se a gente consegue fazer uma parada top aqui, ó Vamos seguir o mesmo esquema aqui Que a gente sempre faz aqui pelo cantinho, né Galera Sempre pelo cantinho aqui, ó Já veio aqui cuspindo a gente, ó Show Já era Já caiu aqui sem cabeça Olha ele, olha ele Safadinho ali, ó Safado, rapaz Não deixa a gente brincar na parada Rapaz Mal entramos no bagulho aqui Ele já Já veio com tudo pra cima da gente Cara, impressionante isso Cara, é carne de pescoço, né Só sufoca aí Tem um evento do Do vendedor Vamos botar um correio aqui Pelo menos a gente sabe o que tem nele aqui E eu já pego e E tiro um print aqui Daqui a pouco eu volto ali Né, galera Porque geralmente Vai vir esse evento aqui Deve vir o evento da caixa A gente pega e era o evento da caixa também Porque A gente precisa de arma, né Cara, gastamos arma pra caraca Nessa investida aí No bunker aí Beleza O bunker tá fechado Comigo lá dentro, viu Tava de boa Eu saí, ele fechou Então, galera Então, essa parada aí Show Show de bola Vamos partir aqui, ó Cadê nossa motoca Aqui, galera Nossa moto aqui Eu dei uma volta Fudida aqui Beleza Pô, era pra ter guardado Essas paradas lá Esqueci, né, galera Esqueci de guardar Essas paradas Na nossa base Mas vamos que Vamos que Não tem tempo ruim Pra gente não, tá Vamos lá Cadê Não apareceu nada Aqui pra gente Aqui, galera Vamos aqui na pedreira Nível 3 Aqui, vamos ver Pelo menos jogar um pouquinho Aqui pra gente ver Como é que Tá essa parada aqui Vamos botar um dirigir Aqui, galera Porque complica, tá Vamos ver essas paradas aqui Que pintou de novo Aqui pra gente Aqui, olha isso Show de bola Furgãozão ali Eu tô com a parada top Ali, hein, galera Tô com a parada top ali O furgão eu tenho Olha isso, galera Vem o morteiro Tem a torreta Isso aí Vamos entrar aqui Rapidão Vamos ver se mudou alguma coisa Se não mudou, né, galera Vamos ver também Se vem o Big, né Acredito eu que De repente vem o Big aqui Porque ele veio lá, né, cara Tá complicado, né O Big tá aparecendo Direto pra mim Não sei porquê Tá assim pra vocês também O Big tá sufocando Até ela começa a tremer O bagulho fica Fica doido aqui Fica insano Vamos ver aí, ó Caraca, lá Olha lá Olha como ele vem Olha como ele vem, galera Olha como ele vem Ah, safado Que que é isso, rapaz Não vou conseguir Farmar essa parada aqui, não Vou ter que ir na pedreira No nível 2 Se ele vier na pedreira No nível 2 Caraca, como é que faz? Aí, evento da caixa aqui Pertinho da gente, galera Pertinho da gente Vamos meter um correio aqui Rapidão aqui Show de bola Que a gente não gasta combustível, tá? Isso aí, ó Pertinho aqui A gente pega e zera Esse evento da caixa aqui Vamos ver se vem arma de fogo aqui Porque Não sei De repente vai aquele item lá Do bunker lá Que eu acredito que só tem no bunker, né? Mas pode ser uma boa pra gente Tá, galera? Pode ser uma boa pra gente Vamos lá Vamos descer aqui Opa Cadê? Vamos no miudinho aqui, galera Vamos pegar logo aqui por trás Aqui, ó Esse candango aqui Vou arrancar logo o cucurucu dele Isso aí, ó Já arranca o cucurucu dele Já era Já voou igual bola de boliche Vamos lá Agora nesse outro aqui, ó Arranca o cucurucu também Arranca o cucurucu também Ó, arranca o cucurucu Cordinha Pega a cordinha aqui, ó Já vamos pegar essa parada aqui, ó E vamos que vamos, galera O viado saiu correndo, galera O que que é isso? Será que tá vindo algum monstro aqui? Rapaz, vamos lá Vamos lá O que que tem aqui pra gente aqui? Ah, não veio muita coisa legal Não vou arrancar o cucurucu aqui usado Vamos pegar logo assim Ih, rapaz, corre, 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 corre Eu acho que eu É o que cospe, galera É o que cospe Toma 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 Arranca o cucurucu dele aí Bonito Corda Vai cuspir não, parceiro Veio outro que cospe, galera Veio outro que cospe Isso aí, ó Conseguimos sair de boa Beleza Chuva Arrancamos de novo aí E agora vamos pegar esse viado aqui, cara Que que a gente Ih, o viado tá caminhando agora, galera Não caminhava não, lembra? Com a impressão minha Que ele caminhava Eu não lembro dele caminhando não, hein, galera Preciso de De comida aqui, hein, galera Vamos pegar as comidas todinha Que tem direito aqui Pra gente poder ficar firmão na parada aqui, tá, galera? Vamos lá, vamos lá Rapidão Vamos ver se o facão O facão continua Vamos lá, vamos lá Vamos ver aqui Parar que o bug tá dando pra fazer Não tô conseguindo, ó, não tô conseguindo não, galera Não tô conseguindo mesmo, beleza Pegar uma paradinha aqui Cadê a nossa moto, cara? Acho que a nossa moto tá pra cá, né? Tá aqui, ó Vamos pegar a nossa moto aqui E vamos dar uma investida na pedreira ali Nível 2 Pra ver se realmente mudou alguma coisa, tá, galera? Vamos ver se mudou alguma coisa Beleza, 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 lisa Olha, rapaz Pedreira nível 2 Mais um pouquinho de botar pra correr Vamos botar um dirigir aqui Ficou um faltão Eu não ia chamar na propaganda, né, galera? Pra não ficar zoado aí Muito tempo aí o vídeo aí Só vou dar uma entradazinha ali Pra ver como é que tá o ambiente Nosso ambiente de trabalho Pra gente poder ver aí, ó, galera Essa é uma atualizaçãozinha aí Não sei Vou ter que ver se essa atualização mudou lá no bunker, cara No bunker Cara, mas o bunker tá carne de pescoço Tem que gastar muita arma lá Pra poder invadir o bunker lá, cara Pô Tá uso Tá uso pra completar aquele objetivo lá Mas eu vou completar, galera Tubarão aqui é carne de pescoço Cês tão ligado que a gente aqui é carne de pescoço E vamos lá Vamos pegar logo esse aqui por trás aqui, ó Que é o lobo mau, beleza Show Pega esse outro aqui Vamos invadindo ali Pra mim a gente ficar sujo Mas não tem problema não Aqui é muito fraco Ah lá, arranquei o cucurucu dele Pega essa parada aqui, ó Essa parada aqui é top Vamos pegar logo esse aqui, ó Pegar esse aqui por trás aqui, ó Aquele outro aí deve aparecer Mas deve pegar a gente, ó Show Duas, três Bonito Arrancamos o cucurucu dele Agora vamos pegar esse outro aqui, galera, ó Ó, vai, vai, vai Mete o pé, mete o pé, mete o pé Isso, isso aí, ó Isso aí, ó, show Já era, não deu tempo de cuspir Vamos comer aqui essas paradinhas aqui, ó, galera Eu dividi as paradas todas Comer essas paradas todas aqui Pra poder subir ali Que a gente precisa de água, cara A gente precisa de água e complica, né Pega a frutinha aqui, galera Pega a frutinha aqui Olha, eu não tô vendo a diferença Pelo menos aqui nesse mapa aqui, ó Nessas paradas não tô vendo a diferença não Vamos ver no bunker Se ficou um pouquinho mais fácil, né, galera Vamos ver De repente ficou um pouquinho mais fácil, né Vamos lá, vamos lá Show de bola Arrancamos o cucuruco dele aí, ó Arrancamos o cucuruco dele Ih, moleque Tá vindo o verdinho, tá vindo o verdinho, tá vindo o verdinho Não dá, filhão Assim que não me pega não, parceiro Assim eu arranco teu cucurucu fácil Vamos ver aqui esses caixotes Pode ser que esses caixotes tenham alguma coisa boa aqui pra gente, né, galera Vamos ver, hein Vamos ver esses caixotes aqui, ó Nossa arma tá quebrando, galera Nossa arma tá quebrando Vamos usar essa da... Pega aí Safado, né, olha lá, galera Pega na porrada, pega na porrada Mete-lhe a porrada nele aí, ó Show, caiu O que ele tem pra gente aí, galera? Tem porcaria nenhuma Pega essas roupas aí, beleza, show E agora a gente vai pegar, vai equipar com... Com racha cuca, galera Racha cuca Vamos lá, racha cuca Abre essa parada aqui, não veio água Eu quero água, galera Eu quero água, vamos ver nesse caixote aqui se tem água aqui Tava vindo água direto, né, galera Toma Tava vindo água direto Agora que eu tô querendo água, não vem Pô, eu vou explicar que parada é essa, cara Ah, veio água Usar, usar Beleza, vamos comer esses... Dois bifões aqui Cadê? Tá querendo mijar? Tá querendo mijar agora, cara E come, olha lá Come, mijando, come aqui Lá dentro que não come, né Então vamos lá Vamos lá, vamos com tudo E a gente vai precisar tomar um banho aqui já já, hein, galera Só quero ver se tem mais um caixote aqui A gente encerra o vídeo aqui, tá E vamos que vamos, tá, galera Ó, tem outro caixote lá Pega aí, beleza Será que tem zumbi ali, ó Não tem zumbi aqui Vamos abrir aqui pra ver se tem coisa boa aqui pra gente A gente pega e encerra o vídeo Porque não vi diferença nenhuma nos mapas, tá, galera Apesar que veio bastante coisa aqui Coisa que não vinha, né Então, beleza Show Arranca ali, ó Galera, vou encerrar o vídeo aqui, valeu Tomo junto Abração Foi